Fala galera, presença gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, rapaziada, vamos aqui né, terminar os jogos de clã Tô com 3.875 pontos, peguei aí essa missãozinha aqui né, abertura dos muros, ganhe 1 estrela em batalha, multijogador, usando 6 destruidores de muros né 6 quebra muros aí, como o pessoal chama popularmente né, então vamos lá terminar esses jogos de clã logo, porque nós é bruto ou não tiozão Que isso, presença dos jogos de clã, mal começou, você já terminou, rapaz, acordei cedo filho, acordei cedo, fui pegando as missãozinhas lá A hora que eu fui ver, eu tô acabando o trem, aí eu tirei o chapéu pra mim tiozão, tá essa vilinha aqui agora, cadê essa danada aqui mesmo Ah vai essa aqui mesmo né filho, não, ele tá com pouco farm hein, ah vai essa aqui mesmo, jogar essa estátua aqui, esse trem, esse carrinho velho Carrinho e quebra muros, vou usar os goblins aqui, pá, ah tem que jogar os quebra muros pra pegar a missão né velho Joga os quebra muros aí, de qualquer jeito mesmo filho, só quer pegar os pontos dos jogos de clã Já tá uma fúria aqui pra andar mais rápido, quebrou o CV, terminamos, fizemos aí a missãozinha dos quebra muros né, concluído Vamos ver aqui, vai dar 150 pontinhos, terminamos aí os jogos de clã hein, então eu fui o primeiro aí a terminar do clã Vikings Imperium né, é um clã que eu entrei, já tem uma semana, talvez tem mais né, rapaziada é bem firmeza As doações aí ó, você pode ver ó, a temporada mal começou, já tem gente com 3.000, 6.000, tá vendo aí ó, 3.000 Eu tô lá embaixo, eu sou o que tem a liga mais baixa, tô com 3.500 tropas doadas e recebi 2.500 né Eu gosto sempre de manter minhas tropas equilibradas, também recomendo a vocês que você vai ajudar seu clã né mano Tô com o depósito de elixir negro cheio rapaziada, 200.000 aí de elixir negro O que a gente vai fazer com esse elixir negro? Vamos colocar na rainha rapaziada Vamos upar ela pro level 49, sem dó, sem piedade e sem massagem Opa, cliquei ali Vamos ver aqui no meu castelo de clã aqui né, itens mágicos Tem um livro dos feitiços do último jogo de clã Também tem a runa de elixir negro né rapaziada, eu nunca usei essa runa Vai ser a primeira vez que vocês também vai ver isso Todo mundo pegou né, no último jogo de clã Eu não usei a minha, vou usar agora né fi Olha lá ó, tem só 4.000 de elixir negro, vou usar Encher o depós, usar uma runa de elixir negro para adicionar 196.000 de elixir negro Cara, é muito elixir negro né véi E encheu novamente Vou usar o livro dos heróis aqui agora Concluir agora, quer concluir a melhoria da rainha? Um livro dos heróis, rainha level 49 rapaziada Só quem tem sabe o quanto é difícil ter essa danada Vou colocar level 50 mano, finalmente fi É o level máximo aí do CV11 né Suadeira né véi Pensa no... É difícil demais tiozão Rainha upando para o level 50 Pode crer ou não Só o ouro, só o ouro Vamos ver aqui no meu perfil também Eu consegui a conquista aqui né Campeão dos jogos né 50.000 pontos nos jogos de clã Você ganha 100 geminhas Vamos resgatar, está estreindo, está zerada Isso aqui é uma mão na roda para gemar a tropa né rapaziada Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês Ah, vamos ver a quantidade de muros que eu estou já na minha vila né Estou aí com 226 muros nível 12 né Falta 74 ainda para upar, para enterar os 300 muros level 12 Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal Se não vocês sabem né rapaziada Vai tomar surra de pau Valeu, falou, é nóis Ha, ha, ha